Ela faz parte da história do Elas que Toquem, com vocês, Isadora Pina! Será só pra usar o meu corpo Você conseguiu, pode ir Se contenta com tão pouco Pior assim Será só mais uma transa Devia ter feito melhor Vale, não me deixe a lembrança Me ver o sol Pega suas coisas Cruza essa porta Sei que o seu coração não tem dono Pra viver o amor assim não tô pronto Quer liberdade E eu sentimento Pelo visto você não me interesse Quem me dera se você soubesse Que pra mim Desse jeito louco não funciona Tem que ser intenso além da cama Mas você não reconhece Sendo assim É melhor parar com fingimento Ninguém tá aqui pra perder tempo Ou me assume ou me esquece Se eu sou causar o meu corpo Que pra mim Desse jeito louco não funciona Se você não me interesse Se eu sou causar o meu corpo Que pra mim Desse jeito louco não funciona Mas você não reconhece Se eu sou causar o meu corpo Eu dormi achando que era uma briga à toa Não era Peguei o celular pra ver a última hora que visualizou Já não tinha foto naquele perfil Dei um oi que ele nunca viu Daí foi então que a ficha caiu Eu não tive a chance de me desculpar Nenhuma conversa pra gente se acertar Você desistiu e foi pro celular Santa maturidade não vou aceitar Chega e isso não vai prestar Te amo mas assim não dá Chega e isso vai te custar Com uma boa garota não dá pra brincar Chega e isso não vai prestar Te amo mas assim não dá Chega e isso vai te custar Com uma boa garota não dá pra brincar Já não tinha foto naquele perfil Dei um oi que ele nunca viu Daí foi então que a ficha caiu Eu não tive a chance de me desculpar Nenhuma conversa pra gente se acertar Você desistiu e foi pro celular Você desistiu e foi pro celular Santa maturidade não vou aceitar Chega e isso não vai prestar Te amo mas assim não dá Chega e isso vai te custar Com uma boa garota não dá pra brincar Chega e isso não vai prestar Te amo mas assim não dá Chega e isso vai te custar Chega e isso vai te custar Com uma boa garota não dá pra brincar Chega e isso não vai prestar Te amo mas assim não dá Chega e isso vai te custar Com uma boa garota não dá pra brincar Com uma boa garota não dá pra brincar Eu dormi e achou que era uma filha tua Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Viu uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai 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 Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Falando em saudade